Fala aí galera, beleza? Bados, espero que sim. E eu tava rodando uma ranking aqui com meus amigos, né? E caíram esses caras desses clãs de pro player, né? E aí, só porque eu perdi uma partida um pouco mais cedo com esse Mr. Brawlstone, ele caiu comigo. Aí ele disse assim, ó. Voltrol foi lá, bani o Estes. Peso morto do caralho, papapá. E ele só joga, dá audiência não, beleza? Agora eu pergunto pra vocês até quando, cara? A gente vai ter que ficar aguentando esse tipo de coisa, velho. Será que vai ser tomada alguma providência, velho? Então é isso aí, eu tô postando aí porque, cara, eu tô com o saco cheio desses malucos, é direto. Eu sempre falei que esses malucos de clãzinho alto aí vive trolando, vive, vive, vive trolando em geral. E ó, tá descarado aqui que o cara simplesmente disse vou trollar, vou troll, bani o Estes. Aí eu falei aqui, ó, esse clã tá na BRL, vou gravar, ele grava, grava, eu trollei aquela, eu falei pra ele porque eu não trollei, a gente apenas perdeu e ele ficou titadinha. Não dá audiência não, total. Aí o amiguinho dele desconversou aqui, ó, ninguém tá trolando aqui. Aí eu falei, você que ficou histérica. Aí ele, teu clã é horrível, peso morto do caramba, total, total, total. Então é isso aí, né? Eu exijo aqui que o Cristiang tome alguma providência. Eu tô com o saco cheio dessa porra, entendeu? Esses filha da puta de clãzinho alto aí, direto, teca o caralho, aquata aí, como que é? TS, sei lá o quê. Sempre que vai solo, pega franco, pega sum, rando, rando, lixo, rando, vocês são rando, rando, lixo. Então assim, se o Cris vive disso, se daí é o da vida dele, se ele sobrevive de, como que é, de streamcraft e tal, eu tô um pouco me fudendo, sabe? O que a gente tá é com o saco cheio. Então se tem regras nessa bosta aí de campeonato, cara, que ele faça esse pessoal seguir, sabe? Porque a gente que joga essa porra aqui não tem nada a ver, cara. Agora é o quê? Três da manhã e esse imbecil tá fazendo isso. Beleza? Então é isso aí, Crisão. Boa noite pra você, mano. E aí Tchau. Tchau. Tchau.